Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje mais uma etapa aí do nosso mini palio esporting Hoje, o que eu vou fazer galera? Como vocês viram lá nos vídeos anteriores, né? Eu tô fazendo a adaptação aí das rodas, tô começando a fazer o rebaixamento E hoje a gente vai finalizar essa etapa, beleza? Quem não viu os vídeos anteriores, ó, aqui nos cartões você vai passando Que você vai ter todo o acesso à playlist lá, beleza? Você que é novo, que tá chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa aquele like pra fortalecer a gente E comente aí o que você tá achando, o que você tá fazendo aí no seu mini palio, beleza? Galera, olha só Vocês sabem que eu vou colocar essas rodinhas aqui da Hilux no mini palio, né? Já mostrei pra vocês lá nos vídeos anteriores E hoje a gente vai finalizar essa etapa E pra isso, o que é que eu vou fazer, né? Eu tinha falado com vocês que eu ia utilizar a ponta de eixo lá que eu fiz nos vídeos anteriores, tá? Só que eu vou mudar essa estratégia e vou utilizar agora o que? Os eixos metálicos, tá? Olha só Por que que eu optei por isso? Isso aqui, galera, a vantagem é que não precisa colar nada, tá? Não precisa você pegar aquela ponta de eixo que a gente fez e colar no chassi, não precisa Agora a gente vai trabalhar com o eixo metálico, tá? Isso aqui nada mais é... Olha só Raio De bicicleta, tá? Olha aí Isso aqui você encontra em qualquer casa de bicicleta Eu comprei dois aqui E eu vou utilizar eles, tá? Só que pra isso, galera O que que eu precisei fazer aqui na roda, ó? Eu precisei fazer essa adaptação aqui Tá vendo? Isso aqui, galera, eu fiz com duro epóxi, tá? Aquela massa que você compra, mistura o cinza com o branco E aí ela vai endurecer e vai ficar desse jeito Então o que que eu fiz, ó? Primeira coisa, eu fiz aqui o embuchamento, né? Que fala, né? Eu sovei a massa e preenchi aqui Alisei certinho pra ficar retinho, ó Depois eu fiz a furação com a parafusadeira Na mesma espessura aqui do eixo, ó Que eu vou utilizar Olha só Então é só forçar aqui que ele vai entrar certinho Tá aí, tá pronto o nosso eixo Coisa simples de você fazer Coisa rápida A massa duro epóxi Eu vou pegar aqui pra vocês verem Você acha isso Em qualquer casa de material de construção, tá? É isso aqui, né, galera? Ó Duro epóxi, tá? Todo mundo conhece isso daqui, beleza? A marca pode ser qualquer uma, tá? Mas isso daqui É o duro epóxi Você mistura as duas partes, tá? São Uma parte branca e uma parte cinza Mistura igual, tá? Quantidades iguais E aí você vai fazer aqui a adaptação E pra isso, olha só Ó, o que que eu fiz aqui? Pra massa não passar pra cá, né? Não vazar pro outro lado Eu coloquei aqui um pedacinho de PVC, tá? Colei com a cola instantânea E aí depois eu vim e fiz o duro epóxi aqui pela frente E aí depois eu fiz a furação aqui Deu pra entender, né, galera? Então Agora A partir de agora Você não precisa pegar nada Ó Aqui é aquele eixo lá Das rodas da Hilux É a ponta de eixo Agora você não precisa colar nada, tá? Eu vou montar aqui E vocês vão entender Beleza? Então tá aqui, ó Aqui eu vou precisar furar ainda, tá? Eu não furei Porque Eu quero mostrar pra vocês aqui Que olha só Vocês vão entender Teve uma aqui que eu já furei Ó Esse aqui já tá furado Que é onde a gente vai passar o nosso eixo Beleza? Então, galera Vamos lá Coloquei aqui uma base de MDF Só pra gente fazer a furação aqui Olha só Eu vou ter que fazer a furação Até Vazar aqui do outro lado Igual essa, ó Tá? Então eu já comecei Já tá praticamente furado É só atravessar agora ali o furo A broca Eu tô utilizando uma broca pequena Uma broca da mesma espessura ali Do raio de bicicleta, tá? Tem que ser uma Eu não sei a numeração da broca, tá, galera? Mas tem que ser uma broca Na mesma espessura do raio Que você for utilizar Dá pra fazer também Esse mesmo esquema Com palito de churrasco Beleza? Só que é bem mais grosso, né? Aí você vai ter que fazer Um buraco bem maior Mas também dá Se você não tiver raio de bicicleta Faz com palito de churrasco Que dá também Então aqui eu vou fazer Só pra vocês verem, ó Vou furar ele ali Até o outro lado Aí, ó Acho que já foi Aí, ó Tá vendo? Aí aqui a gente pode só até dar um reforço Tá aí Nosso eixo vai entrar assim, né? Lá na miniatura, ó A gente vai fazer a furação Vai ficar presinho lá Vai ficar filé Não vai ficar bambu, ó Fica muito preso Fica firme Aqui vai vir a calotinha, né? Então tá aí, galera Essa foi a dica Eu vou... No próximo vídeo Esse vídeo vai ser rápido, tá? Era só essa dica Fazer um embuchamento aqui Com durepox Cola alguma coisa atrás, tá? Aqui eu tô utilizando um pedacinho de PVC Aí eu só cortei aqui No diâmetro aqui do... Do... Do cubo aqui Colei Pra que isso? Pro durepox não vazar aqui pro outro lado Na hora que você for fazer Ou então você apoia na mesa Assim, ó E vai fazendo com durepox Deixa bem lisinho Depois só fazer o furo no centro E pronto Tá pronto Utiliza raio de bicicleta, tá? É a dica que eu dou Se você quiser utilizar espeto de churrasco Também dá Porém o buraco aqui vai ficar muito grande Mas dá também Até porque a calotinha vai vir por cima aqui E vai tampar Ó Tá? Olha aí Então você não vê o buraco lá Beleza? Essa foi a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu acho bem melhor Do que você fazer aquela... Aquela colagem lá na miniatura Fica um trem... Não fica 100% Mesmo se você parafusar, né? Com aquele parafusinho pequeno Fica... Fica frágil, tá galera? Então essa... Essa dica aqui eu acho melhor Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui Até a próxima Um abraço a todos Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.